A gente está de volta para falar sobre a doação de sangue. Hoje é o Dia Nacional do Doador. Só quem já precisou receber sangue sabe o quão importante é essa ajuda. E claro, todos agradecem. Não demora nem 10 minutinhos e a doação do dia está feita. Hoje, Iracy acordou bem cedo para doar sangue pela primeira vez. Pode estar salvando muitas vidas e pode também ser uma casa, minha família precisar. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E ela não veio sozinha não. O marido da Iracy também veio estrear como doador de sangue. Fazendo o bem para o próximo. A gente tem que sempre tentar fazer uma boa ação. A Iracy e o Lucas agora fazem parte das milhares de pessoas cadastradas como doadoras de sangue. Esse assunto é tão divulgado e, mesmo assim, ainda falta gente para chegar no número suficiente de doadores. Se 5% da população que pode doar sangue efetuasse uma doação por ano, a gente não teria problema de falta de sangue. Só que não é isso que acontece. Esse percentual não chega a 2%. Na maioria dos estoques dos bancos de sangue, o tipo que mais falta é o AB negativo, que é o mais raro. Por outro lado, o tipo O negativo é um dos mais comuns e o mais utilizado em hospitais. O sangue é utilizado por vários procedimentos. Pessoas que estão internadas, fazendo tratamento de câncer, fazem hemodiálise para recém-nascidos, prematuros que acabam de nascer e necessitam. Para pessoas que fazem cirurgia antes, durante e após a cirurgia também. Hoje o estoque no banco de sangue de Arasatuba, por exemplo, está estabilizado. O que falta aqui mesmo são os tipos de sangue mais difíceis de encontrar. Mas, normalmente, essa realidade é diferente. Em épocas como esta, no final do ano, as doações começam a cair e os bancos ficam com poucas bolsas. Por isso, todo mundo deve ajudar. Que essas pessoas não deixem de doar, que elas deixem o medo de lado, que elas procurem o hemocentro mais próximo da sua cidade e que façam a doação. Falar sobre doação de sangue é importante, mas nós não tocamos nesse assunto por acaso. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Data especial para quem ajuda as pessoas que muitas vezes nem sabem quem são. Então, talvez, a melhor homenagem seja mostrar o resultado de um gesto como esse. A Alessandra só está brincando com a filha hoje porque há cinco anos, no dia do parto, ela teve complicações e precisou de 70 bolsas de sangue. É muito importante. Eu peço que todos continuem doando sangue, porque é muito importante. Só quem precisa sabe o quanto é importante. Não espere precisar, entendeu? Faça de bom coração essa doação, porque é muito importante salvar vidas. É um gesto de amor, de carinho muito grande. E nessa época doando cai também o número de pessoas que buscam fazer a doação de sangue. Por isso, realmente, a gente tem que ficar batendo nessa tecla para também estimular você que não é doador a entrar para essa lista e, com certeza, ajudar a salvar outras vidas.